Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês esses dois agapornes aí. Eu já mostrei vídeo deles aqui, já tem vídeo deles no canal, que eu até falei que comprei eles dois como sendo um casal, coloquei o ninho e tudo mais, né? E a pessoa que me vendeu confirmou que era um casal, disse que fez o toque na croaca deles e falou que era um casal. Eu não confio, tá? Em fazer o toque, geralmente eu faço a sexagem, só que como eles já são adultos e o homem falou que realmente era um casal, né? Então eu confiei nele, né? E fui enganada novamente, né gente? Eu já tinha sido enganada quando eu iniciei a criação e agora novamente eu fui enganada. E como foi que eu descobri que são duas fêmeas, gente? É o seguinte, depois que eu coloquei o ninho, eu coloquei o papel, né? Para eles cortarem e estava de boa, até aí estava tudo tranquilo. Cortaram o papel, os dois cortaram o papel e os dois colocaram na asa. Só que eu também tenho o Lilo, que vocês sabem que Lilo é o pai de Alfa e todos os Agaporn, né gente? E Lilo também corta o papel e coloca na asa, tá? Ele é um Agaporn macho, quem faz isso é a fêmea, mas ele também faz, é o único Agaporn meu que faz isso. Então até aí eu não achei desconfia de nada. Só que, gente, os dois estavam cruzando, fazendo comportamento de fêmea, uma na outra, tá? Uma ficava na posição de fêmea, o outro vinha e depois o outro ficava na posição de fêmea novamente e o outro vinha também. Então, eu vou separar os dois, tá? Vou tirar o ninho. Eu tenho Agapornos aqui para os machos que eu vou formar casal depois, tá? Não vai se perder, até isso é bom, mas isso quer dizer que fui enganada novamente, né gente? E é por isso que eu não confio em comprar grande já, assim. As pessoas às vezes confirmam, dá certeza de que é um casal, de que é macho, de que é fêmea e não é, tá? Tem gente que tem anos de criação e mesmo assim erra. Então, de certeza, gente, é só a sexagem mesmo, tá? Porque esse negócio do toque na croaca, para vocês verem que pode dar certo e pode dar errado, tá? Já deu certo comigo com alguns, Agapornos no início da criação e também deu errado com alguns. Então, eu não faço muito esse toque não, não acredito muito, tá? Que pode dar certo. Bom, gente, eu vou tirar elas duas, separar elas duas, tá? Vou formar casais e aí a gente vai ver no decorrer do tempo que é que vai ser, tá? E foi esse o vídeo, gente.